Pra quem nessa família sabe alguma coisa de relacionamento? Essa aqui tá apaixonada pela fazendeira, né? O nome dela é Cice. Pelo menos é bem melhor do que a paixão anterior que era pelo serial killer. O quê? Enquanto isso, eu tô caidão pelo soldado que eu tecnicamente não conhecia ainda e o Luther tá apaixonado pela irmã. Para! Você sabe que todos nós somos adotivos. É sério, o relacionamento mais duradouro e saudável que essa família já viu foi o dos cinco quando ele comia aquele manequim.